O meu sorriso com girls é mais gelado que a França Eu sei que a bitch me viu, só tá se fazendo de santo Ela é um Amis Brasil, nego, só quer surfar nos meus views, nego Eu tô me sentindo views, nego, o que é que tem na minha fã? Versus Nath Cruz, Nath Cruz começa Eu quero ver, eu quero ver Zang! Ae, primeiramente boa noite pra geral, certo? Boa noite! Vou puxar o grito, daquele jeito, ó Ei, ei Derruba o guardinha, ajuda o ambulante, o que vocês querem ver? Zang! Derruba o guardinha, ajuda o ambulante, o que vocês querem ver? Zang! Vou, 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 vou Ei, 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 ei Ei Seu avarenga, tá ligado, não fecha um na esquerda Só que você consegue ser pior do que o brinquedo Até porque, meu mano, vou te matar na rima Cê tá ligado que no verso você não me ensina Até vou te ensinar como rimar Cê tá ligado, mano, que no verso cê não vai chegar Até porque cê não consegue nem me atacar Não é responsável, parça, você não vai me passar Mas olha, cê tá ligado que é a proposta Porque cê tá ligado, rimando, cê é um bosta Mano, quero saber como você vai chegar Sinceramente, Dime, você não consegue até passar Mas vamos ver se você vai mandar Até porque no verso cê não sabe direitar Mas essa aqui é a vida, vou te explicar Seu avarenga, mano, mas não consegue improvisar Mata ela! Mata ela! Mata ela! Mata ela! Familiar, liga o flash aí, quem tá aí atrás da câmera Se puder, liga o flash Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Quero ver, quero ver! Sangue! Quero ver, quero ver! Sangue! Pode ir para eu para sofrer Aí, namorar eu vou te acabar Cê fala do brinquedo, namora, manda ele aqui Essa aqui tá muito fraca, nem merece te ganhar Aí, faço bagulho pesado aqui no esquema Mina, agora você arrumou problema Faço no bagulho, no free A primeira lei, é você respeitar um outro MC A segunda, é você ser ligeiro E a terceira lei, é cê nunca citar um terceiro Fala, segura os seus B.O. Eu faço a rima agora, e eu não tenho dó É tipo um net cruz, você não vai para cruz Porque cê não merece morrer igual Jesus Tipo um virição, faço a inspiração Agora você morre, eu te mando para o caixão Ó, tipo a caixinha por causa do seu talento Eu faço a rima boa, mantenho meu exemplo Cruda, acabou com o C, acabou o seu tempo Você é muito frata, então não engasta o argumento Uooooo Barulho para as rimas da Nap Uooooo Albarenga Uoooooo 1 a 0, Alvarenga, vime é pra frente Vime é pra cá, vocês dois Aê,ima que vai Vamos ter mal pra frente Rima mais alta que eles não estão conseguindo o gol Mataram os eletantos em cima da instrumental Chama o lovinho que agora é onde dá tchau Até errei a discussão, garganta secou Mas faça o bagulho agora que é 100k Oh, é tipo Nathiel e você não vai representar Você até falou que não sabia atacar Você é fraco e não é bacana Não tá cortando um diamond, você não é diamante que nunca sai da lama Você vai morrer lá tipo diamante de sangue Faça o bagulho agora e nem toca minha gangue Aqui é tipo gang gangue Faça o bagulho é tipo faroete e agora é tipo bang bang Você não vem, você é fraco é no escopo Te bato tanto chama de faroete cabloco Sabe por que? Você não vem quem diria? Hoje eu te mato leque então chame de Jeremia Mata ele, mata ele, mata ele, mata ele Silêncio! Você quer falar de igreja? Então veja Só que nessa fita tá ligado não tem a santa ceia Até porque é uma coisa vou te dizer Você tá ligado mano não manda um proceder É tipo um passou que rouba igreja Você tá ligado mano que agora pra você aqui não tem o free Porque você não vai nem resistir Você falar pra caralho e você vai perder a ti Até porque é uma fita cê não vai atacar Valeu uma fita parça cê não sabe representar Falou de Jeremias, nesse é o free Só que você perto não é golias e não é o Davi Mas não entenda porque essa é referência Até porque você não consegue montar a essência Você quer falar de vida? Pode falar Só que você não consegue ler o livro Porque sua mente tá fechada Pra você poder enxergar Vamos lá! Barulho para as rimas do Alvarenga! Barulho para as rimas da Nath! Alvarenga a próxima fase é Barulho para as rimas da Nath!